Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Lênio Humberto Miranda, idealizador do projeto Teologia ao alcance de todos aqui no YouTube. E como prometido, eu tenho uma super ferramenta para apresentar a todos vocês. É uma super biblioteca com artigo científico tudo, inteiramente gratuito. Então vamos para a dica de hoje? Bom, bem-vindo ao meu canal Teologia ao alcance de todos. Obrigado por você estar aqui e participando desta super dica, desta biblioteca de artigos científicos gratuito. Para você que quer aprender mais, expor melhor a palavra de Deus, para você que quer fazer uma pós-graduação, para você que quer transmitir a palavra de Deus com mais sabedoria, com mais entendimento e enriquecer os seus sermões, Esta ferramenta que eu vou apresentar para você aqui agora, vai fazer os seus sermões ficarem mais ricos. Vamos a eles? A primeira coisa que eu quero pedir para vocês aqui, ao acessarem, é irem no YouTube e fazer a coisa mais linda no canal chamado Teologia ao alcance de todos. Opa, vamos lá, produção Teologia ao alcance de todos, está ali ó, é a única que tem. Clique aqui em Teologia, olha quem vai aparecer, teologia ao alcance de todos, eu sou nosso canal, e temos uma série de vídeos de Billy Graham, e eu quero, você vem aqui ó, inscreva-se, ative o sininho para receber todas as notificações, ok? Quero agradecer a todos os inscritos, a todos que fazem parte desta família Teologia ao alcance de todos, você que tem compartilhado, você que tem comentado, você que tem dado a sua sugestão, meu muito obrigado. O sucesso deste canal está em você estar compartilhando as nossas ideias e as nossas aulas. Essas são as aulas anteriores, você que está acessando pela primeira vez este vídeo, ok? Então, vamos para o que nos interessa. Bom, é só você aqui, é, colocar no, é só digitar www.cielo.org e vai aparecer esta tela aqui. Este é o site da Cielo, que é na realidade um portal, que tem uma super biblioteca de artigos científicos e, o que mais me chama a atenção, inteiramente gratuito. Então, Cielo é uma ferramenta que vai te ajudar a melhorar, a preparar os seus sermões e trazer conteúdo com mais qualidade. E esta ferramenta, bom, e esta ferramenta, ela vai te ajudar a preparar os seus sermões. E ela é dividida aqui com colunas. Esta primeira coluna aqui é a coluna da esquerda, que tem os países, o idioma, para que você possa escolher o idioma. Aqui nós temos esta outra coluna aqui do centro, que tem a forma de você pesquisar. Temos esta coluna do centro aqui, que tem a lista dos periódicos, que tem a forma de você pesquisar em forma alfabética. Tem cada letra, quantos periódicos tem em cada um, por assuntos do seu interesse. No nosso caso aqui, no nosso caso específico do nosso canal Teologia Alcance de Todos, é com o propósito de você desenvolver o seu sermão, a sua prédica, ou aquilo que você for apresentar, no campo teológico ou no campo da pregação, ou dentro daquilo que você estiver estudando. Então, o seu objetivo, o meu objetivo é estudar na Cielo, ou tirar esses artigos científicos para deixar mais rica a nossa pregação, a nossa prédica e os nossos sermões. Então, baseado naquilo que você vai falar. Se você vai falar sobre oratória, ou sobre sangue, ou sobre qualquer outro assunto, você pesquisa aqui. Tá ok? Bom, tem tema para todos, né? Por publicador, de ordem alfabética, aqui tem todos os artigos, a quantidade que tem, os artigos, os fascículos, as citações, os periódicos, ativos que fazem parte deste site. E aqui tem as informações do portal, enfim, da Cielo. Então, essa é a página inicial da Cielo para a sua pesquisa. Vamos começar uma dica agora de como pesquisar? Eu vou agora fazer uma pesquisa da palavra sermões, tá ok? Sermões, ótimo. E eu vou aqui agora pesquisar. Vamos ver o que é que vai vir no Brasil. Ué, ótimo. Olha aqui, ó. Já saiu aqui sermões. Muito bem. Olha só, os artigos saíram aqui, ó. Bom, só que para mim, eu tenho uma outra forma de você querer só os sermões ou aquilo que tem no site Cielo voltado a sermões. Só especificamente brasileiro. Então, eu vou pegar aqui e fazer um filtro aqui, olha só. Eu vou filtrar todos, ok? Eu vou filtrar período todos. Eu vou filtrar por idiomas, só o português. Ano, olha só. Você pode aqui escolher o ano que foi publicado aqui no portal. É isso, produção todos. Ótimo. Cielo, todos. Área temática também, todas. Ok, citações todas. Citáveis e não citáveis. Eu vou colocar todas também. E aqui, tipo literatura, todas. Vamos fazer um filtro aqui. Ótimo, vamos ver aqui agora. Vamos ver. Nós estamos procurando sermões, né? Ok. Aqui. Ótimo. E lembrando, quanto mais você usar palavras em inglês, melhor ainda. Facilita a sua busca. Facilita a sua busca. E quando vir o seu texto em inglês, você pode pegar ele, colar o resumo do que você está estudando e transferir no Google Tradutor e exatamente verificar se você precisa daquela informação ou se é interessante para você. Tá bom? Então, nesse caso aqui, eu tive cinco resultados aqui. Olha só, sermões. Ok? E tem aqui os sermões do Padre Antônio Vieira. Então, vamos agora fazer, vamos agora fazer um, vamos acessar esse conteúdo. Você pode clicar aqui em cima. E você já, nós já temos aqui a revista que foi publicada. Aqui tem todas as informações desse artigo científico, olha só, do Padre, desse artigo científico que foi postado. Olha o resumo. Esse resumo aqui, olha só. E aqui vem todo o comentário, olha só. Todo o artigo científico que ele vem falando, que esta pessoa vem falando sobre sermões. E aqui tem as referências que foram usadas para a elaboração desse artigo científico. Aqui tem uma coisa muito boa, né? Aqui tem essa parte em português que você pode ter todo o acesso ao artigo do Padre Antônio Vieira em PDF para você poder estudá-lo. E também você poder fazer o que você quer, né? Porque se você quiser usar alguma parte para comentar, você pode ter acesso à informação daquilo que foi falado, ok? Olha só. Tudo inteiramente gratuito. Tudo inteiramente gratuito. Bom, espero que você tenha gostado da nossa super biblioteca de pesquisa científica para melhorar a sua pregação, os seus sermões e enriquecer a mensagem que você vai pregar. Deus abençoe a sua vida de uma forma toda especial e a semana que vem tem mais vídeo por aí. Bom, espero que você tenha gostado dessa super ferramenta, dessa super biblioteca com artigos científicos gratuitos para melhorar a sua pregação, os seus sermões e enriquecer a mensagem que você vai pregar. Aproveite esse momento, curta, compartilhe esse vídeo para os seus amigos. E eu desde já agradeço. Deus abençoe e até a próxima semana em nome de Jesus.